Chalfon, era você que eu tava procurando. Tudo bem, Bogomil? Como é que tá? Tudo bem, tudo mais ou menos. Depois dessa história do incêndio, os alunos perderam muitas aulas e eu estou preocupado. De modo que resolvi fazer o quê? Um mutirão de conhecimento aqui no Múltipla Escolha. Os alunos ensinando aos próprios alunos é bom, hein? O que você acha? É bom, é bom, mano. Mas o que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar? Fernandinho Chalfon, você é o meu melhor aluno! Você é bom em física, você é bom em química, você é bom em biologia, você é bom... Você tá vendo? Tá vendo? Eu sou bom em tudo. Eu sou bom em tudo. Eu sou bom em tudo. Eu falei alguma coisa de errado? Ó, Fernandinho! Não, Amadinho, você sabe me dizer cadê o Fernandinho Chalfon? Eu tava falando com ele, ele sumiu. Aliás, você sabe me dizer o que de estranho tá acontecendo com aquele menino? É, então, professor, é que assim, o Fernandinho tá meio esquisito por causa desse negócio de vestibular, sabe? Ele não sabe o que fazer, ele fica todo preocupado. Não, mas já? Mas como ainda não é muito cedo e ele ainda não tá no segundo ano? Tá, tá, mas vai falar isso pra ele, né? Porque ele encasquetou, que isso é um problema e já viu. É, mas se ele tá atormentado assim, eu preciso ajudar. Amadinho, você vai fazer o seguinte, você vai falar pra Fernandinho Chalfon que eu vou aplicar um teste muito importante no Múltiplo Escolha. Teste vocacional. É, um teste vocacional. Mas, ó, você não precisa se preocupar não, tá, Fernandinho? Porque o professor Rodrigo falou que é assim, é um teste com qualquer outro. Amadinho, Amadinho, meu amor, eu sei exatamente pra que serve um teste vocacional, mas eu tô preocupado com o que ele vai dizer, sabe? Se ele disser que eu nasci pra estudar o genoma humano. Sei lá, eu nem sei o que é genoma humano Mas aí você vai lá e faz Mas se eu não quiser, isso vai minha carreira E você não faz? Normandinho, Normandinho, você não faz de burra, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, sabe? E se essa for minha vocação, sabe? E se a humanidade defender disso Ah, não, Fernandinho, não Chega, ó, primeiro você faz o teste Depois você se preocupa com o que ele vai dar Tá, tá Mas Normandinho, como é que eu vou me preparar para o teste E não dar nem para estudar para ele? Ah, não, Fernandinho, eu desisto, tá bom? Desisto Normandinho, morei Adivinha sim o que eu seria capaz de fazer Se você me desse um carro de presente Ah, já sei, ia estudar comigo para o vestibular, né? Não, não, nem para banho Estrupício, você já ia pedir demais também, seria impossível Tanto quanto eu te dar o carro, impossível Nossa, meu filho, agora se você perder uns 10 pontinhos comigo Viu, Peraldo? Ah, que feixe, o que é? Virou cartão de milhagem, agora eu perco ponto Nossa, virou cartão de milhagem E meus queridos, meus queridos, seus problemas acabaram Por quê? Ah, não, mentira Ah, não, não vai falar que você largou esse irmão de vaca e vai me dar um carro É claro que não, Liespa Eu vim dizer que a prima Cris está voltando do intercâmbio e ela vai se hospedar na casa de vocês O pai vem cair, desde quando isso aí resolve o problema de alguém? Desde quando ela vai prestar o vestibular para a mesma faculdade que você, Valdemar? Vocês vão poder estudar juntos, isso não é maravilhoso, filhão? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí um pouquinho Primeiro, que história é essa de chamar a mulher para estudar com o meu marido? Que história é essa? E segundo, quem é prima Cris? Caio, atendi Onde foi que você se meteu? Bruno Está sabendo alguma coisa do Caio? Estou ligando para o celular dele há horas e ele não atende Você não vai conseguir falar com ele tão cedo O Caio está na delegacia Por quê? Parece que surgiram provas de que ele é o culpado do incêndio do Múltipla Escolha Pode guardar tudo sem medo, chefinho Dessa vez não vai ter erro Sei não, Guaraná As pessoas, nesse caso, parecem pacatas Mas, na verdade, elas são extremamente perigosas Convém não facilitar Esse moleque aí está mais sujo que macacão de mecânico, chefinho É caso encerrado Pensa, Lequim, nas barramas Praia, sol, mar, mulheres A patroa na piscina E ele servindo aqueles exóticos drinks dentro do abacaxi Guaraná O meu faro de 30 anos de polícia Não se engana Pra mim, esse Caio Lengruber tocou fogo no colégio Tocou fogo, sim Mas não foi bem no colégio A gente estava junto nesse lugar Estão aqui os recitos Até o Lechakagan É, aqui perto Uma saída da cidade Nossa, mas que viagenzinha meio que tréfico Vocês foram fazer Eles não estavam viajando, Guaraná E, pelo visto, eu também não vou viajar Caso reaberto, Guaraná É, caso reaberto Vou até botar o botão aqui E, pelo visto, eu também vou viajando E, pelo visto, eu também vou viajando E, pelo visto, eu também vou viajando E, pelo visto, eu também vou viajando